Já estamos de volta com o Arte Brasil e siga lá minha página no Facebook, hein? Curta e fique por dentro das novidades. Facebook.com.br barra RogérioTV. Espero o seu comentário, a sua sugestão lá, viu? Também estou lá no Twitter, você pode falar comigo em arroba RogérioCH e no Instagram, arroba RogérioTV. Vamos para o Espaço Contra, que está lindo demais? Então, sim, bora para o Espaço Contra. Com essa panela, ela não vai fazer nada, nenhuma comida. Eu estava esperando alguma coisa boa com essa frigideira aqui, mas ela vai ensinar uma pintura, um artesanato, claro. Tudo bem, Cris? Tudo bem, melhor agora. Olha, você vai ensinar o que a gente pode fazer com aquelas frigideiras que já estão veinhas, né? Já estão velhas. Foram muito usadas, né? Essa aqui está judiada, hein? Tá. O que você fez tanto aqui, Cris? Eu fiz muita panqueca. Panqueca! Hum, eu amo panqueca. Com que recheio você faz? Eu gosto de frango e mussarela. Ah, vamos deixar a culinária então para outro programa, né? Melhor. Porque vocês viram que linda essa pintura que ficou aí? É o que? Pintura gestual? É uma pintura gestual utilizando o pincel, certo, né? Agora nós vamos falar e mostrar um pouquinho dele. Quando o Valdemar viu a sua frigideira aqui, ele começou a cantar uma música. Panela velha é que faz comida boa. Tá vendo? Essa também dá uma pintura bonita. Dá, né? Também, além de fazer uma comida boa, faz uma pintura bonita, né? Exatamente. E Valdemar, hein? Valdemar fazendo uma homenagem aí para Sérgio Reis. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, algumas coisas eu acho que não é necessário a gente fazer. O que importa agora é a nossa pintura, mas eu vou explicar. Tudo bem. Então, essa é uma frigideira comum, ela pode ser de alumínio normal. Aqui ela está assim porque eu passei uma de mão de primer, tá? Para ele isolar, para poder receber a pintura em cima. A tinta. E depois, aqui, usando o rolinho, passo com o pincel e... O rolinho, ó, que ganha tempo. Assim você consegue cobrir bem aqueles cantos, essa parte arredondada aqui, fica bem perfeito. Tá prático. Não é? Isso com o pincel 446, né? Nós usamos. O rolinho, Cris, você que for aí na loja, for comprar o rolinho, só compre o rolinho com essa logomarca. Cadê? Aqui? Aqui? Só compre o rolinho com essa logomarca aqui. Condor, que é qualidade. Isso. Então, nós passamos com o 446 e alisamos com o rolinho. Esse 446 aqui. 446 é 18. Aqui. Isso. Certo? Perfeito. É pelo. E pelo. Exatamente. Ok. Aqui, eu já trouxe o risco que está no site, né? Nós já temos o risco. Já trouxe riscada para adiantar. Então, aqui foram passadas duas demãos da tinta azul marinho. Intercalando o secar e alisando com o rolinho. Perfeito. E agora sim, a novidade que nós vamos trabalhar, né? Ah, para a mulher moderna. Isso. Para aquela mulher charmosa. As mulheres que adoram o pink, igual a Débora. Olha só que linda essa coleção da Condor para vocês, de Cabo Rosa. Essa é a linha vírgula, que a gente fala, né? Certo. E essa daqui é a nossa linha de filamento sintético suave. A vírgula aqui, ó, se a gente puder mostrar junto com a seta. Isso. Aqui a gente vai mostrar a transformação. Essa daqui é a linha vírgula, certo? Isso. Que já vem assim trabalhada. Isso. E essa sim é a linha do Cabo Rosa, né? Que aqui é a língua de gato. O sintético suave. São vários formatos dessa linha aí, não? Olha aí. E o que aconteceu? Houve uma migração. Ah. Né? Então, nós pegamos a linha do Comfort, que era esta linha aqui. Ainda algumas lojas têm, tá? Tá. Então, está sendo mudado gradativamente. Tá. Então, o que aconteceu? A linha Comfort passou por Cabo Rosa. Certo. Ó, deixa eu mostrar aqui. Peraí que ainda nós não mostramos. Oi, ah, não. Aqui, ó lá, ó. Certo? Então, essa linha aqui, que é a linha Comfort, passou a ser a linha de Cabo Rosa. Isso. Acendeu a muitos pedidos, né? E ficou uma linha muito bonita. Ficou mesmo. E a nossa linha do Cabo Laranja migrou da linha Cônex. Ah, migrou pra Cônex? Pra esta linha aqui do Cabo Beige. Essa novidade aqui eu não sabia, não. Tá vendo? Ó lá, ó. Aí, tá vendo? Mudou então, né? Então, essa linha do Cabo Beige é a linha mais completa. É importante a gente mostrar essa. Tem 18 modelos. 18 modelos? 18 modelos. Super diferente, né? Super diferente. Eu gosto da... É o reiki, né? Aquele reiki lá é bonito, né? Então, em alguns lugares você ainda encontra esse, mas ele já migrou. Então, a gente já vai trabalhar com os novos, né? Tá. Então, vamos fazer um... Que flor é essa que você fez, hein, Cris? Uma margarida dobrada. Margarida dobrada. Uma margarida dobrada. Tá. Tirei o risco com carbono de cor clara, porque é azul marinho. E nós vamos trabalhar com carga dupla. Pra isso, eu tenho que estar com a tinta perto uma da outra, né? Pra gente molhar as duas ao mesmo tempo. Ah, olha que interessante. Olha aqui. Facilidade, né? Isso. Ah, e agora? E agora nós vamos usando o formato com ela de frente, né? Uhum. A gente já vai carimbando. Você deixa, então, o pincel na... Na posição, no traço vertical. 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 Tá. Isso é importante porque assim já vai dando o formato ali das pétalas. Sempre carregando na medida do possível. Dá pra fazer uns três ou quatro. Mas eu dei, fazer agora mais um cor de rosa. Tá. E agora a gente molha a ponta mais longa. Uhum. E vamos fazer mais clara no meio daquelas que ficaram. Ficaram. Certo. O Cris tava pensando que eu gosto de criar junto com vocês aí de casa. Fala, mãe. Pode até transformar essa frigideira num relógio, né? Pode. Pode transformar num relógio. É mesmo? Você pode pintar, inclusive, num disco de vinil. É verdade. É mesmo. Pode usar um disquinho de vinil. Uhum. E pintar. E assim... Ô, que facilidade, hein? Você gostou? Adorei. E assim, sucessivamente, nós vamos fazer em todas, né? Certo. Aqui eu vou acelerar um pouquinho mais. Bem fácil mesmo, hein? Depois eu venho só no branco. Lembrando que ela tem que estar tinta sempre num godê, pra que você possa carregar. Tá. Aqui um pouquinho mais claro. Variando aí nos tamanhos das pétalas, né? Porque uma flor, ela não é... Igual à outra. Não, não são todas iguais, né? Verdade. Agora, nós vamos aproveitar esse espaço. Depois a gente vai terminando o restinho. Pro pessoal todinho conseguir ver. Certo? Ok, certo. O que a gente quer. E se dá. Você quer mostrar todos os detalhes dessa cultura maravilhosa. Claro, com certeza. Maravilhosa. Então, nós temos um espaço sobrando aqui no meio, né? Todas elas vão ficar esse espaço. O espaço é onde eu coloquei as folhas, mas eu não marquei. Tá. O espaço é mais ou menos igual, o que que eu fiz? Eu coloquei só um pontinho. Vou colocar um pontinho em todas aqui no meio. Tá. Sempre lembrando de lavar, né? Você acha que dá pra gente fazer as quatro? Dá, pode fazer sim. Então, vamos fazer todas. Vou colocar você pra pintar também. Eu vou colocar panqueca aqui, viu? Não, acho que você tá com vontade de comer panqueca. Eu adoro panqueca. É a única coisa que eu sei fazer na cozinha. Não, se você se esforçar, você faz mais coisas. Tenho certeza. Valdemar tá me ensinando um frango atropelado, que eu ainda não aprendi, mas ainda vou aprender esse frango atropelado. Atropelado. Olha o Valdemar aí. Meu Deus. Olha o Valdemar aí. Essa imagem está... Olha só. Galã de novela, hein? É o Richard Gere do Brasil. E se você perceber, eu aproveitei que hoje a gente está falando sobre coisas que a gente recicla. E trouxe um monte de pecinhas recicladas. Eu vi cada ideia bonita, não? Coisas que a gente tem em casa, você vai aproveitando... Pra fazer, né? Pra usar, né? Sempre utilizando aí a linha de pincéis da Condor, né? Sim. Pra você trabalhar aí na sua casa com os produtos Condor, você, lojista, já entra em contato com a Condor. Você também pode acessar o site da Condor pra descobrir, pra conhecer... O blog da Condor. O blog Pintura, que é fantástico, com muitas ideias, boas demais. Condor sempre com muita qualidade para todos vocês, viu? Então, acabamos as folhas. Tá. Agora nós vamos começar as folhas usando a nossa linha, né? Tá. Tá aqui. Nós vamos trabalhar todos os pincéis... O língua de gato. O língua de gato. Esse aqui. Olha só que lindo. 2, 2, 6, 12. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver, então, como é que você fez as folhas e muitas outras dicas aqui no Arte Brasil, no Espaço Condor, depois do intervalo comercial. Na, 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 na. Se você quiser eu vou te dar um amor desse de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser eu largo tudo, vou pro novo. Já estamos de volta com o Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Sempre às 3 da tarde, de segunda a sexta, nos ajude a divulgar o Canal Rural que pega na net, no Canal 135. Na Sky o Canal é 159. Na Claro TV, 112. E também nas Parabólicas de todo o Brasil. E através do site do Canal Rural, ruralbr.com.br, você pode acompanhar toda a programação do Canal Rural ao vivo. Hoje no nosso Espaço Condor, tá a Cris Ekimota fazendo uma reciclagem com a frigideira, que ficou linda demais, né? Ficou super bonita, super versátil. Utilizando aí os produtos e os pincéis da Condor, né? Pra você fazer sempre a sua pintura. Você que faz pintura em tecido, pintura em madeira, reciclagem. Aproveite, pois os pincéis da Condor são perfeitos. Hoje a Cris está utilizando aqui a linha de cabo rosa, que dá um equilíbrio perfeito aí na mão do artista. Ele tem um cabo cilíndrico, os pincéis são projetados com um peso ideal, favorecendo equilíbrio, conforto. Assim você ganha muita agilidade nas pinceladas. Ideal pra você utilizar sobre madeira, cerâmica, metal, papel, EVA, plástico e por aí vai. Uma grande variedade mesmo, viu? Acesse o site, então, condor.ind.br, barra pintura artística ou blogpintura.com.br e com outras dicas, né, Cris? Com dicas fantásticas. Muito bem, decorou direitinho o que eu disse mesmo. Ô, Cris, vamos fazer, então, agora a folha que você prometeu pra nós. Isso, eu já comecei algumas, né? Pra que a gente possa ter uma noção já. Carga dupla. Aham. Olha lá, carga dupla, então. Né? Tá. Dá pra ver? Olha lá. Aí. Tá? Branco de um lado, verde do outro. Tá. E aqui, com o branco para o lado de cima, algumas eu deixei com o branco para o lado de baixo. Certo. Você pressiona, faz abertura e faz movimento de zigue-zague. Olha lá. E sai no traço. Perfeito. Hã? Mais uma vez, vamos lá. De um lado, isso. E facilidade, hein, Cris? Quando a gente utiliza o pincel certo. Por isso que são os pincéis que desenham, né? É. Sem contar que essa linha de cabo rosa acaba dando todo um charme aí no ateliê, né? Ah, dá. É muito gostosa. E aí já faz toda a composição. Faço. Eu já fiz algumas. Com o lava-pincéis também rosa aqui, né? Ah, coloquei tudo. Já fica tudo em rosa. Isso. Então, pressiona. Mais uma vez, olha lá. Vamos dar uma aceleradinha. Para que se veja todo o processo. E aqui. É importante a gente fazer a troca das panelas, porque elas têm esse material que às vezes vai soltando no alimento e pode se tornar prejudicial. Então, se você tem uma panela aí que está um pouquinho javéia, está desgastada, vamos reciclar. Vamos deixá-la para decoração e não mais para uso na cozinha. Com o mesmo pincel, carga dupla de amarelo com branco, a gente vai fazer as pétalazinhas das flores aqui na parte de cima. Certo. Só que agora trabalhando no sentido do traço. Tá. Eu trabalhei na largura e agora eu trabalho no traço, pressionando ele no tracinho. Ah, então, ó. Segura aí, Cris. Segura aí. Olha lá. Tá? Tá. De novo. Na realidade, aqui quando secar tem que passar mais uma de mão, porque a tinta amarela, ela é transparente. Tá. E como nós estamos trabalhando aí numa base escura, né? Numa superfície escura, né? Exatamente. Eu estou carregando bastante, mas mesmo assim, né? Aqui dá para a gente trabalhar. Olha, ela fica mais nítida. O que você fez no centro aí? Você fez um detalhe, né? No meinho das flores, né? Com o 2220, faço um aguadinho. Um aguadinho que você diz é o quê? Misturo a tinta com um pouquinho de água, porque o pincel é longo. Ah, olha como ela fica, então, bem diluída aqui. Ela fica bem diluída. Olha como você carrega. Carrega e sai o rodando, para que a ponta se conserve redonda por mais tempo. O liner. Tá. Também migrou, né? Esse vejo está bonito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um xadrez. Tá. Bem à vontade, né? Bem à vontade. Só vou mostrar o comecinho, para dar tempo da gente mostrar ela todinha, tá? Tá. Olha aí. Pode-se fazer mais. Tá. Ou pinta bolinhas. Número 1551. Tá. E a cor verde e amarelo, a gente vai fazer o miolinho dela. Primeiro no verde, primeiro aqui. Aleatório. Olha que facilidade de trabalhar com esse pinta bolinhas da Kondo. Limpo, tiro o excesso, venho no amarelo e faço nos intervalos. Olha o barulhinho, por causa da frigideira. Olha que lindo. Lindo, Bess. No meinho, aqui, eu uso a cor rosa. Pode até usar o maiorzinho, se quiser. Tá. Rosa. E aqui entre as treliças, a gente fala que isso é uma treliça, né? Aí você coloca o branco. Um cruzamento de cada um. Bem fácil mesmo, hein? Aí eu preciso passar algum verniz? Sim. Aguarda pelo menos umas... Eu gosto de fazer de um dia pro outro. Tá. A mesma coisa o primer. Você nunca passa e pinta em cima. Você aguarda pelo menos umas seis, sete horas pra ele fixar bem na peça. E pra dar um charme a mais e finalizar a nossa peça... Finalizar. Você pode pegar um retalho de tecido, fazer um laço, trabalhar a lateral e por aí vai, né, Cris? Isso. Aí você coloca um lacinho de acordo com o que você está usando, né? Uhum. Faz um lacinho bonitinho. E aqui nós já temos... Sou ruim de laço, amigo. E a hora que aguarda a secagem... Ah, traz um pouquinho mais pra frente. Pronto. Ó, aguarda a secagem em verniz. Verniz acrílico à base de água. Nossa, a cozinha vai ficar muito charmosa com essa panela, hein? Gostei, Cris. Parabéns. Vamos ver as outras ideias de reciclagem? Olha, tem potes de azeite, né? Que você pode fazer. Sorvete, batata frita. Hã? Pote de batata frita ali, ó. Pote de batata frita? É. Ah, esse pote. Aquelas ruffles. Aquelas ruffles. Não pode falar a marca aqui, Cris. É batata frita. Estou brincando, estou brincando. Pode falar sim. É poça, a batata, né? Hum, uma delícia. E nós temos ali pote de sorvete também. Mas como é que é? Você pintou mesmo? Pintei. É papelão, né? É papelão. Ah, primer também. Não há necessidade, porque o papelão absorve, então você passa a tinta direto com rolinho. Mas no vidro sim, no plástico, né? No vidro, clássico sim. Pote de sorvete. Olha só. Tomou aquele sorvete bom? Que sorvete você gosta, Cris? Creme? Ai, tem vários. Limão. Eu gosto de maracujá. Delícia, né? Bom, né? Que mais nós temos aqui? Temos também... Ah, latinhas de nescau, né? Também pode falar. Ah, sim. Latinhas. Latinhas que você tem em casa. Aham. Tudo que você puder aproveitar, alguns necessitam de primer, outros não. Sempre usando os pincéis da Condor, acesse o site da Condor, então. www.condor.ind.br Pra você ter acesso a coleção de pincéis fantásticas da Condor. São pincéis maravilhosos, sensacionais. De pelos, de filamentos, realmente fantásticos, viu? Aproveite também pra acessar o blog, que é blogpintura.com.br. Tem, inclusive, né? Uma ideia... Ah... Ali de uma caixa com CD, né? Que você fez. Isso. Acho que a gente ainda não mostrou, né? Também. Olha que linda. Uma caixa com CD. E também moldura de espelho. Moldura de espelho dá pra fazer? Dá, dá pra fazer. Ah. Você aproveita aquele espelhinho, também dá uma lixadinha, passa o praio e ele pinta. Olha quem está lá. Não adianta. Ele quer aparecer... Tem música pro Valdemar? Olha lá. Menta, Marcelo. Olha, Valdemar, tem até música. Vamos dançar a música do Valdemar. Olha lá. Valdemar. E, Valdemar. A festa vai ser na fé do Valdemar, então, hein? A panqueca vai ser lá. Tris, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Volte sempre com essa energia boa. Obrigada. E este foi o nosso Espaço Condor de hoje. Deixa eu agradecer aqui a loja que me veste, a marca Usina Jeans. Muito obrigado a todos vocês. Linda essa camisa, hein, gente? Daqui a pouco vai aparecer aí os contatos da Usina para todos vocês que quiserem mais informações, tá certo? E o nosso programa vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua grande audiência. Nós continuamos conectados lá no nosso site, no nosso portal, viu? Continue acreditando sempre em você, tá certo? Você vai conseguir tudo. Beijo grande! Até o próximo programa. Tenha um belo dia. Tchau, tchau, tchau! Superfície, alma Deixa eu tocar sua alma Com a superfície da palma Da minha mão Superfície Easy Fique bem Easy Fique sem nem razão Da superfície E assim E assim Obrigado.